Olá meu amigo e minha amiga, o tema de hoje é quem sou eu no mundo dos negócios, então vamos refletir sobre nossa identidade no propósito dinâmico e desafiador do mundo dos negócios, a luz da nossa fé cristã. O mundo dos negócios muitas vezes e muitas vezes é visto como um ambiente competitivo, onde o sucesso é medido por lucros, crescimento e influência. Em meio a essas pressões é fácil perder de vista quem realmente somos e qual é o nosso papel como cristãos neste contexto. Primeiramente somos chamados para honrar a Deus em tudo o que fazemos, inclusive nos negócios, 1 Coríntios 10 e 31. Isso significa que a nossa ética, nossos valores e nossas práticas comerciais devem refletir os princípios do reino de Deus. Devemos ser íntegros, honestos e justos em nossas transações, tratando nossos clientes e colegas e concorrentes com respeito e compaixão. Além disso, somos lembrados de que os negócios são plataforma para servir aos outros e para impactar positivamente a sociedade. Mateus 20, 26 e 28. Sejamos empresários, líderes corporativos, funcionários ou empreendedores, nossas decisões e ações podem fazer uma diferença significativa na vida das pessoas ao nosso redor. Temos o privilégio de criar oportunidades de emprego, promover o desenvolvimento econômico e investir em iniciativas que promovem o bem comum. Então, também somos desafiadores. Também somos desafiadores a buscar a excelência em nossas atividades comerciais. Como em testemunho da nossa fé em Cristo, Colessenses 3 e 23. Isso implica em buscar constantemente a inovação e qualidade e eficiência em nossos produtos e serviços, sempre com o objetivo de glorificar a Deus através de nosso trabalho. Portanto, que possas abraçar sua identidade no mundo dos negócios com sabedoria e compromisso. Que possas ver seu trabalho como uma vocação dada por Deus, uma oportunidade para impactar positivamente o mundo e para ser uma luz em meio às trevas. Que possas agir com integridade e empatia, refletindo o amor de Cristo em todas as suas interações e decisões. Oremos. Senhor Deus, obrigado por nos capacitar a ser agentes de mudança no mundo dos negócios. Ajudem-nos a viver de acordo com os seus princípios e a influenciar positivamente aqueles ao nosso redor através do nosso trabalho. Capacite-nos a ser exemplos de ética, integridade e excelência, mostrando o seu caráter em todas as nossas transações comerciais. Que nossa vida profissional seja um exemplo do reino e um testemunho do seu poder transformador. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir.